E aí, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quer dizer, é o seguinte, Mafia 2 acabou de entrar na retrocompatibilidade anunciada pelo Major Nelson. E lembrando, velho, que nós temos aqui as promoções dos Dells with Gold. Vou até mostrar pra vocês aqui. Está aqui Dells with Gold. Se você for na loja, vai ter também... Vamos aqui na loja pra gente ver rapidinho. Vai ter também o soldão da 2K. Só que não está aparecendo aqui. Mas se você pesquisar na loja, você coloca pra pesquisar... Aqui na loja, vamos buscar, você coloca pra pesquisar o Mafia 2. Você já consegue ter acesso a ele aqui no Xbox One. Deixa eu pesquisar aqui pra você ver a Mafia. Espera aí que eu estou vendo aqui no PC e no computador aqui. Mafia 2. Se você pesquisa dessa forma, você já consegue ter acesso ao jogo. E as DLCs que estão aparecendo. As DLCs que estão aparecendo. As DLCs que Vegas Pack e a Crystal Pack. Então está aqui Mafia 2. Você pode clicar. E lembrando que ele está na promoção da 2K. Então ele está 22 e 25. Eu já tenho um jogo aqui pra mim jogar. Então é uma boa oportunidade pra você jogar. Eu não joguei esse Mafia 2. E, cara, vou poder jogar ele agora no Xbox One. Em um controle melhor do que o 360. O controle do 360 já era sensacional. Mas poder jogar ele no controle do Xbox One. Cara, é uma coisa muito bacana, velho. Eu agradeço muito, velho, a Microsoft por trazer a retrocompetibilidade. E proporcionar pra que a gente possa aproveitar jogos bons. Que a galera aclama muito. Que eu não consegui jogar na geração passada. Então eu vou jogar ele agora no Xbox One. E recomendo a todos também pelo feedback que a galera dá sobre esse jogo. Eu acredito que seja um jogo incrível. Então super recomendo pra vocês aí. Mafia 2 na retrocompetibilidade. Então vamos lá, galera. Agora é o seguinte. Eu vou falar pra vocês aqui sobre o sorteio de jogos. Não é no meu canal. Esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Pode se inscrever aí de boa. Direto nós trazemos aí notícias. Trazemos coisas bacanas pra vocês. É o canal do Conquistaria. O canal do Rafael GNR. O Rafael GNR, eu não tô ligado quanto de GameScore que ele tem. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu passar pra vocês aqui. Ele é o maior GameScore do Brasil. Ele está na frente do Arnaldo Dekar. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Placares de líderes. Ó, o Rafael GNR. Tá aqui, ó. 385 na minha frente. Vamos clicar aqui só pra gente ver quanto de GameScore que ele tem. Ele está com 1.225.825 de GameScore. O Arnaldo Dekar, se não me engano, está com 1.140. Algo assim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver rapidinho. 1.143.545. Então, o Rafael GNR é, por enquanto aí, o maior GameScore do Brasil. E ele tem esse canal aqui, Conquistaria. Eu recomendo pra vocês. Ele está fazendo um trabalho bem bacana aí no YouTube também, trazendo bastante coisa de Xbox. Então, pra você que curte Xbox e curte aqui também o meu canal, se inscreva também no canal do Rafael GNR. O Rafael GNR, pra quem não sabe, ele tem até, mas... Não é ele que tem, né? Mas eu, tipo, quando eu conheci o Rafael GNR, foi por causa do Dekar. Até meio que de treta com o Rafael GNR. Aí, tipo, eu não conheci o Rafael. E, cara, sei lá, tipo, você acaba tendo uma visão um pouco errada. Mas, cara, se você conhecer ele, ele é um cara espetacular, velho. É um cara muito, mas muito gente fina. Tanto é que quando você adiciona ele, velho, aí instantaneamente ele te adiciona de volta. Coisa que nem eu faço, velho. Porque costuma ficar uma lista muito bagunçada de amigos, velho. Então, eu não costumo adicionar todo mundo. E ele adiciona todo, todo mundo, velho. Tinha um amigo meu, que era até um menino, eu tive de 20, uns 14 anos, por aí. Eu estava conversando com ele um dia e desde, ele falou, há muito tempo atrás, né? Aí ele falou, poxa, cara, você conhece o Rafael GNR e tal, tal. O cara é muito hit-boa, a gente joga muito Rocket League e não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, caô, velho, você é doido? Eu falei, pô, sério, mano. Muito gente fina mesmo. E eu falei, porra, mano, vou conhecer o cara. E, porra, mano, não deu outro. O cara é muito gente boa. Então, vale a pena dar moral pra ele. Vale a pena vocês se inscreverem e dar uma chance pra ele, pra conhecer ele. Porque você vai se surpreender, porque é um cara muito gente fina. E ele tá sorteando no canal dele aqui, 30 jogos, ó. Temporada de sorteios abertos. Serão 30 códigos, 30 jogos. Eu já tô participando do sorteio e recomendo vocês a participarem também. Ele está lá. O primeiro sorteio que vai ser feito vai ser o Destiny 2, o Recorder e o Halo 3. Mas, cara, tem jogo pra caralho, velho. Tem Call of Duty WW2. Tem, acho que, dois códigos do Destiny 2. Cara, tem jogo pra caramba. Tem que ver na descrição. Deixa eu clicar aqui só pra gente ver aqui rapidinho os jogos que tem. Tem jogo pra caramba, cara. Eu recomendo pra vocês a participarem do sorteio também. E dar uma moral lá para o Rafael, pra você que não conheça o Rafael. Esse é o Rafael aí, ó. Esse gordinho aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, esses são os códigos aqui, ó. Lista completa dos jogos que serão sorteados. Call of Duty WW2, Assassin's Creed Warriors, olha só. Made in NFL 18, FIFA 18, Super Luxe Tale, Zul Tycoon, são dois códigos. Alguns que tem dois jogos aqui, que está aparecendo aqui, ó. Shadow War, Gears of War 4, Foz do Motorsport 7, ó. Esse eu quero também. Então, essas são as listas aí dos jogos que ele vai sortear. Dá uma olhada, eu vou deixar o vídeo na descrição aqui. Dá uma olhada no vídeo dele como saber, como você fazer para entrar no sorteio. Você tem que se inscrever no canal dele, curtir lá no Twitter, lá. Dá um retweet, essas paradas assim. Então, dá uma olhada aí no canal dele, que vale muito a pena. Então, eu recomendo para vocês muito aí. E a próxima parada que eu quero falar para vocês é que as promoções Deus It Golds aí já estão liberadas para todo mundo aproveitar. E tem bastante coisa, cara. Então, dá uma olhadinha com calma, que tem bastante coisa aqui que vale a pena, velho. Ó, esse bate-bolge aqui, 24,75, tá no preçoinho bacana. Esse Beyond Ears. Tem muitas pessoas que falaram que esse joguinho é um jogo bom. Cara, é um jogo meio que, mais ou menos, velho. Eu não curti, mas ele é bom para GameScore. Quem está atrás de GameScore, dá para fazer mil de boa. É só acompanhar um guia do Salatiel, do canal Salatiel e do Amix Gameplay, que eu vou deixar na descrição também aqui. E dá para fazer mil de boa. Esse Borderlands aqui também, se eu não me engano, acho que são dois jogos. 65, 67. Está no preço bacana, recomendo também. Bioshock Infinity aqui. Bioshock Infinity não. Bioshock T Collection. Tem uns três Bioshock. Bioshock 1, 2 e Infinity. Por 82 reais. 19,80 seria em dólares. 82 reais por três jogos. Está valendo muito a pena. Aqui estão os Call of Duty também, em promoção. Aqui, se você curte Call of Duty também. É o Call of Duty WW2. O jogão da porra. O jogo base, 148 reais aí. Está em promoção. Uma dica agora do Carpenedo. Eu estava conversando no WhatsApp aqui. Ele me recomendou esse Castle Cachers. Dizendo que é um jogo bom para jogar em cop. Até quatro amigos. Cop de sofá. Você que joga com um amigo, com sua mulher, com sua esposa, com seu filho. Aproveita, cara. Aproveita esse joguinho que está 5,80. Dizendo que é um jogo sensacional. E, principalmente, como eu disse, para jogar em cop. Então, eu recomendo para vocês também. Dica do Carpenedo. Do Matheus Carpenedo. Cloud Ship 2. Também um joguinho até legalzinho para jogar com a criançada aí, né? Joguinho de cuidar de ovelhinhas aí. Esse Koofing Dodgers. Também é bom de Game of Duty. Dá para completar. E é divertido, cara. Muito legal. Tipo um Mario Kart. Meio doidão. Mas, cara. Vale a pena. Recomendo também. 11,50. Tem bastante coisa para você aproveitar aqui, cara. Eu não vou ficar falando muito porque eu não quero alongar o vídeo. Mas, vou deixar na descrição para você olhar direitinho. Esse aqui é um que me chamou a atenção. Eu não conheço esse jogo. Esse Float Total Insanity 29,70. Parece ser muito divertido também. Ghost Reck Windlands. Esse aqui são alguns packs aqui. Algumas DLC. Algumas coisas que estão na promoção também. E, cara. O jogo. Não sei se o jogo está na promoção agora. Mas, se tiver. Cara. Vale muito a pena. Um dos jogos que eu mais me diverti. Esse ano aí jogando. Foi Assassin's Creed Warriors. E Ghost Reck. Apesar de ter algumas coisas que me incomodaram no jogo. Principalmente. A questão de coletáveis. Mas, cara. É um jogo muito divertido. Para jogar em copo também. Até quatro amigos. No caso online. Muito foda, velho. Muito bacana. Bonnie Holmes. Esse jogo foi dado nos games de Gold. E dá para fazer 1000 de Gamerscore de boa. Mas, não é um jogo muito bacana. Pelo menos. Para a maioria, né. Vamos ver o que mais aqui. LateShift. É fácil de fazer 1000 de Gamerscore. Mas, cara. Diz o Arnaldo de K. Que é um dos melhores jogos que ele jogou indie. No Xbox One. Eu não curti. Mas, cara. Para fazer Gamerscore. É fácil, sim. Tem outros jogos que também. Esse Manuel Samuel aqui. Um joguinho até legalzinho. É difícil de completar. Mas, dá para fazer uns pontos bons. Dá para fazer uns 700. Sei lá. 800 aí. Zerando o jogo. Mafia 3 também está em promoção. Mas, eu recomendo o Mídia Física. Porque Mídia Digital. Aqui dele está muito caro. 99 e 60. Esse Lovers. É um joguinho bem bacana. Para jogar também copo aí. Com sua esposa. Com seu amigo. Com seu filho. No caso, copo de sofá. Muito bacana, velho. Muito legalzinho. Mas, esse jogo também foi dado. Acho que no lançamento. Ele foi dado nos games It Gold. Eu tenho dos games It Gold. E foi dado, se eu não me engano, no lançamento do jogo. Muito legalzinho também. Também os Mega Man aqui em promoção. Tem bastante coisa aqui. Qualquer coisa eu faço um vídeo específico aqui. Mostrando para vocês. Não quero alongar esse vídeo não. Beleza? Então, é isso aí. Uma coisa que eu recomendo aí para vocês. É o Mafia 2. Que entrou na retrocompatividade agora. Que está por R$ 22,25. Olha, esse Turn On. Um dos melhores índices também do Xbox One. Jogo muito bacana, velho. Muito gostosinho de jogar. Por R$ 5,80, velho. Cara, o Neil Hayden completou esse jogo. Fez os mil dele. Eu não consegui completar. Acho que eu fiz R$ 900 e pouquinho. Eu não tive paciência para completar. Porque eu tinha que zerar praticamente e desjogar o jogo de novo. Mas, cara. É legal. É divertido. Eu super recomendo aí para vocês também. Vamos ver o que mais. Olha, WRC 5. Também é um jogo bom para fazer Game of Thrones. E um jogo bom também. Um jogo de corrida aí diferente. Para quem gosta de Rally. Super recomendo também. Se você não tem nenhum WRC 5. Nenhum WRC, na verdade. Você pode pegar também o pacote com o WRC 7. O 5 e o 6. Por R$ 11,19,50. Se você tem dúvidas se vai gostar do jogo. Compre pelo menos o 5. Que está R$ 19,80. Está no preço bem bacana. Eu acredito que você vai se divertir bastante aí. Beleza? Também tem as promoções do Xbox 360 aqui. O Mafia 2 aqui. Como eu já disse. R$ 22,25. E outra coisa aqui também. Que eu acho muito interessante do 360. Que está na retrocomputividade. É o Speak Ops T-Line. Que ele entrou na retrocomputividade semana passada. Então está no preço bacana também. R$ 35,80. Eu acho que poderia estar um pouco mais barato. Mas é um jogão, cara. Que a galera fala que é muito foda. Eu não joguei ele ainda. Eu tinha curiosidade de jogar ele também. E o T-Darkness 2 também. R$ 35,80. Também está na retrocomputividade. Entrou semana passada aí. Super recomendo para vocês também. T-Darkness. O Mafia 2. Qual que é o outro que eu falei aqui? O Spec Ops T-Line. Vamos ver o que mais aqui. E para quem curte um RPG aí. O Blue Dragon. Se não me engano acho que é um RPG. Quem estava falando dele é o Leo Ramesh. Falou que o jogo era muito bom. O Aliados Games também curte muito esse jogo. Se não me engano ele é um RPG. Bioshock Infinite também. É um jogo bacana para caramba. E esse daqui é a versão do 360. Que funciona no Xbox One. Funciona na retrocomputibilidade também. Cara, um dos melhores jogos que eu já joguei também. Na minha vida. Que é o Bioshock Infinite. No caso ali é a versão do 360. Funcionando no Xbox One. Mas como eu mostrei aqui acima. Tem as versões remasterizadas deles. Que são o pacote com as três versões. O Bioshock 1, 2 e 3. Por R$ 82. As versões do Xbox One. Da nova geração. Também tem para Playstation 4. Que é essa daqui. O Bioshock T-Collection. T-Collection. 82 e 17. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o vídeo por aqui. Tudo que eu citei no vídeo que eu vou deixar. Na descrição aqui. Os links aqui do canal do Conquistaria. Vou deixar o link aqui do Xbox Paula. Também para você. Dá uma olhadinha nessas promoções aí. E eu vou deixar também o link aí. Que eu já citei, né? Do Beyond. Beyond, não sei o que lá. O joguinho fácil para você fazer de GameScore. Do canal do Sala. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. E fui.